A farsa sobre o Enem que espalharam na internet. A página do Facebook publicou o que seria uma transmissão ao vivo à prova. Durante a realização do Enem 2016, algumas farsas sobre a prova ganharam repercussão na internet. Aqui um camarada, Enem Farsas, do movimento Dilma para Todos. Dilma para o Inferno. Em apoio aos bravos secundaristas que ocuparam as escolas nos últimos meses, estamos aqui lutando e resistindo com a maconha e a cocaína e matando os inocentes. O governo federal não quis conversar com nós. Iremos conversar da nossa forma, lutar e resistir. Contra a meritocracia do Enem. Contra a farsa do Inep e contra o governo golpista ilegítimo. O governo golpista ilegítimo que foi retirado pelo STF. Vamos lá. No Facebook, uma página intitulada Enem Farsa publicou o que seria uma transmissão ao vivo da prova de uma universidade de Minas Gerais. Minas, a prova filmada, no entanto, era do ano passado. Ano passado, então foi a culpa de Dilma. Se foi do ano passado, os intitulados devem ser a culpa de Dilma. Em um trecho do vídeo, é possível ver que a questão 7 começa a frase. O principal articulador na prova de 2015 foi uma pergunta sobre as reformas econômicas ocorridas na China. Em nota, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anais e o STF do Inep confirmou que a prova é do ano passado. O Inep informa que a suposta transmissão ao vivo de uma prova do Enem no Facebook pelo perfil do Enem é fácil. Essa trata-se de uma montagem com a prova de 2015.